e cuida galera falando pouco baixo aqui galera porque eu tô já tô na posição aqui tá chegamos aqui um pouco tarde três e meia e tem uma lagoa de uma bebida ali galera ó e vou ver se a gente consegue pegar umas asas branca aí tá bom ó lá ó quer ver ó lá ó já coloquei até a chama lá tá vendo e tem uma lagoa aí aqui ó tá vendo e lá também galera senta muito naquele pau seco lá tá vendo dá 60 a 65 metros ali mais ou menos então já tô aqui em posição aqui sentei peguei a caixinha cadeira bolsa tá aqui vamos ver se aparece alguma coisa aí beleza galera vocês que não é inscrito no canal deixa aquele like tá compartilha os vídeos aí e escreva né galera no canal aí dá uma força para gente tranquilo hoje eu vou com a máquina aqui com a Rubem K1 tá carabina sem automática e também com parceiro do nosso canal a Vector Ops galera essa que é uma continental tá 3 por 18 por 50 show o primeiro plano focal tubo de 34 e também outro parceiro nosso aqui o escopo cano da side shot beleza qualidade indiscutível tá bom e também utilizando o slug aqui que é o slug o slug aqui ó é a mão toda ali utilizando o slug de 30 grans tá 30 grans show de bola vamos então para o que interessa tá vai ser um vídeo em breve vou falar pouco mas a única coisa que eu vou pedir aí para vocês participar das nossas ações aí luneta carabina tá só entrar em contato aí no link que vai vai estar no primeiro comentário aí viu galera então deixa de conversa e vão para o que interessa e a galera já posicionei a chama lá chama do daí show de bola aquele galera perfeição é muito top show demais vamos ver essas assentas na beira da água lá e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.